Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos partir pra mais um vídeo no canal. Bom cara, eu gostaria de estar agradecendo aí ao último vídeo, o apoio que vocês vêm dando, deixando o dedo no like, comentando, isso é muito importante pra gente. E a gente tá indo aí agora pro segundo vídeo, né mano, jogando no servidor, tá, que eu vou levar algumas coisas pra reciclar aqui na base militar. E a gente vai se levantar ainda com algumas coisas que falta a gente aprender, a gente já sabe munição de rocket, a gente já sabe fazer algumas armas, Na verdade todas as armas, né casal, a gente já sabe fazer menos, bazuca e só isso, e C4, mano, e roupa de steel, a gente só tem a bota. Tá faltando só isso pra gente aprender, tio, hoje ainda é o mesmo dia no servidor, né, o primeiro dia, e a gente vai conseguir se levantar isso. Se gostar do conteúdo, deixa o dedo no like, a gente vai reciclar isso aqui, chegando lá a gente vai ver quantos spires dá e a gente volta. De coisas que tem, vai dar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, velho, vai dar tipo uns 1500 spires aqui pra gente, tá, então só bora aí. O resultado final da reciclada que a gente deu, 1400 spires, acho que eu falei 1400, 1500, mais ou menos, e 7, mano, no que eu falei. Enfim, então, o vídeo vai começar agora, tio, a gente vai continuar no farm aí, talvez a gente faz algum raid, a gente ainda vai ver o que vai rolar no vídeo. Então se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar seu apoio, deixar o seu dedo no like aí. O navio, tio, o navio chegou aí já. O que, mano? Não entendi. Já fez o jarvão pra moto? Não, tu falou que ia fazer, mano. É o jarvão, né, eu vou fazer aqui, ó, vindo em mim aqui. Eu ouvi mesmo, é alguém falando, eu vou fazer o bagulho. Tem o jarvão aqui, cara, na marcação. É o nosso, né? É. Mano, eu não tô com roupa de metal, mano. Tô com preto e capo, assim. Tem que aprender falando isso, né, mano. Puxa, aqui na frente tem um jarvão nosso, velho. Billy. Ah, o que ele tá achando que a mazalete vem aqui? Onde é, casal, jarvão, velho? Na marcação aí. Pra trás, velho. Ah, mano, não dá nada, não vou fazer ele de bagulho. Tu constrói pra mim, Punks? Vamos ver aqui, ó. Você constrói aqui? Vou te dar a ideia aqui, ó. Tem madeira aí? Tô indo aí pra constrói. Bota meia parede colada na moto, mano, e cobre ela com o teto, tá ligado? Eu vou te dar a ideia aqui pra você ver. Tomei só balaço agora. Tem cara aí, casal? Não, do boot. Tá vendo? Agora você bota a fundação mais alta. Ainda cai no lugar errado. Tem cara no reforque. Tem três cara no reforque. Bota uma marinha em cima aí, mano. Tem cara que não é forte do navio, mas eu fiz ele também pra perto da... Da praia, né? Quem pegou... Entendeu aí, né, mano? O jeito que você vai fazer pra guardar o bagulho? Dá carona aí, ô, Norrúbia. Cheguei, cheguei. Eu não tenho planador, não. Quebrou a porra. Aqui o gabinete chegou. Cheguei, né, casal. Coloca aqui. Os guris já vai pegar vocês de... Tem barco aí. De barco aí, ó, o ponks. Aí você marca o lugar aí que tá o bagulho aí, pra gente não ficar sem pegar de volta. Já ativou, casal? Já. Oito minutos. Aqui dentro, viu, casal? Lá no fundo do navio, mano. Tem cara lá no fundo. Tô indo lá, tá, mano? Eu não sei onde tá, viu, mano? Tô vendo o loot e... Boa. Pode ser meio dinheiro. Tem mais, casal? Não, só eles. Tem mais um cara no report, não tem? Não sei. Um tava desarmado, desse cara. Tem, não. O outro ficou lá na praia. Bora lá, cada um fica num canto do navio aí. E é GG, mas... Casal, fica lá em cima, lá. Ruxa, faz o navio. Uhum. É o que é a símula, cara. Cada um tem sua função, entendeu? Tudo organizadinho. Pra não ter bagunça, entendeu? E aqui as coisas funcionam, tio. Quem tá atirando? Foi eu. Eu no loot. Tá. Respawnou dois loot aqui, no mesmo lugar. Minha filha tá tossindo, coitadinha da bichinha. Aqui é um DS, que é por trás pra mim, eu acho. Ah, vocês vieram de navio, não pegaram o Kelvin e o... E o Punks, hein, mano? Eles vieram de navio. De navio não, de barco, pô. Pode desumildança no bagulho, velho. Cês são foda. Ô, Nofa, tu tem combustível? Tem cara, tem cara aqui. Dentro do navio? Falando no... Tá. Deixa vir, deixa vir, mano. Eu tava vendo o cara, casal? Tô atirando no Punks. É, tô vendo aí. Não, eu vi o próprio por onde que a câmera tá tirando. Não, tô aqui. Caralho, o casal tá usando o hack, filho. Pra ver o cara nessa distância, filho. Não, não tem ninguém no navio. Os caras tá aqui, os caras tá aqui, os caras tá aqui. Só ficar de olho aí, mano. Tem que bezer, tá, mano? Quem que pegou o barco? Eu acho que chegou o barco aqui por trás, casal. Tá na mim, casal, tá na mim. Tem um, levei um. Levei dois. Recuperando. Tem mais um na esquerda, casal. Tá em cima. Tem mais um comigo, casal. Finalizei esse daqui. Tem mais um comigo. Tomei. Foi, matei. Boa, finaliza. Boa. Pagastei tudo. Desumilde. Tem um pedimental aí, casal? Tem... Vê o navio ali, por favor, alguém, se tem combustível, mano. Vou atirar no boot. Vê o navio, você tem que... Navio não, o barco, por favor. Eu peguei um loot aqui que o cara tinha combustível. Trapa aí pra mim, pra que eu fiz aqui. Por isso que é bom usar fone de ouvido, viu, molecada? Se a gente não usasse, por exemplo, os caras iam chegar na bagaça e eles bagaçarem nós. Tá ligado? Eu não uso, mas consegui ouvir de voo. O gargalo do barco ali que pagou a posição dos caras, filho. Ah, tá indo embaixo, filho. Vamos lá, vamos. Opa, tem mais um, tá? Direção, casal. Não sei não onde que tá, mas tá no reporte ali. E o boot tá atirando em quem? Não é em mim? Tá atirando no cara. Pra onde ele tá mirando? É boot de sniper, então... Qual a direção que ele tá atirando, casal? Não sei, mas... Não dá pra ver o sniper lá em cima. Ou o cara tá no meio, ou ele veio de glim, tá ligado? Casal, mata esse bot aí pra mim, por favor, mec. Qual? Esse aí de cima. Matei. Cara, aqui no reporte... Assim, aqui dentro não tem ninguém, não. Vem, pô. Pera aí, pera aí. Vem sim, pare. Vai subir agora, vai subir agora. Lá atrás. Direção, mano. Ah, pra mim é esse da água. Lá atrás. Tá morri com o bot, quase. Esquerda atrás, né? Lá onde o Ruxa tá, né? Puxou lá no Gasol. Dá pézinho aqui, ó. Dá pézinho aqui. Dá pézinho aqui. Pega aqui, ó. Pézinho aqui, tu, casal. Tu mata ele. Da onde que ele tá? Dá pra subir, eu não sabia não. Fala onde o cara tá aí, irmão. Ele falou que tá na água aqui atrás, aqui. Não dá pra atirar nele, vocês não estão vendo ele não? Atrás, é na frente do navio, por acaso? Atrás da onde, vim? Aonde eu tô aqui? Aqui, onde eu... Então, fala atrás do navio. Tu falou na esquerda, a esquerda é a esquerda. Não, relaxa, mano. Relaxa. Ele tá com o barco? Não, tá nadando ali embaixo. Aqui não é da esquerda. Eu vou ver aqui, casal, onde ele tá. Não, fica... Sobe, 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 né? Tá atrás do navio. Casal, lá atrás, na bunda do navio. Vai subir, aí você mata ele. Na bunda do navio. Vai subir qual lado? Na bunda do navio, no lado esquerdo, tá? Eu vou chegar lá e eu vou... Tô vendo ele aqui. Vou arranjar ele. Boa, Rocha. Casal, dá uma olhada no loot lá. Eu vou ver o que eu faço aqui. Eu pego o loot dele. Quer que eu pule lá pra pegar o loot dele? É verdade. Já tô aqui. Deixa que eu pego. Tô aqui. Sobe pro navio, mano, por favor. Eu vi que tá vendo. Tem mais ninguém. Tem ninguém no drop do navio? É, mano. Aqui não tinha nada de bom, não. Um minuto. Bora lá, casal. Bota pra piar esse bagulho aí. Bota pra funcionar, tio. Tudo dentro de tu aí, hein? Eu não sei nada deles. Não, tudo seu, pô. E é isso aí, molecada. Vocês viram aí que, pô, tudo organizadinho, funcionando. Tá valendo. Alguém, ajuda aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Morri pro bot. Cara, eu achei que tinha matado esse bot, velho. Dá um tiro nele. Um bot morrendo pro outro. Aham. Olha isso. Tu já pegou top farm alguma vez, ou, Rocha, no jogo? Já, top global de farm três vezes, mano. É isso aí. No machado de estilo, hein, filho. Ó, aí o bicho é bichão mesmo do farm, doido. Vamo lá, casal. Chupa esse cacete aí, doido. Manda ver. Eu quero ouvir só bazuca, hein? Vai vir, bazuca. Sai de perto do casal hoje. Não abre essa porra, não. Deixa ele abrir, mano. Não vou quebrar, não. Não vou quebrar, não. É porque, mano, o casal é o cara mais cagado que tem aqui no jogo, irmão. 40 segundos. Pô, na... No dito popular brasileiro, 40 segundos. Ó, dancinha. Dois dancinhas, ó lá. Dancinha. Dancinha da bazuca. Vai lá. Dancinha da bazuca. Dancinha da bazuca. Vai lá. Agora sai, agora sai. Agora sai. Só os cagados. Os cagados da bazuca. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda não rima com esse bagulho aí, não, hein, tio. Tá, enquanto em segundos o trem... Vamo lá, casal. Deixa eu fazer esse cacete aí. Não vai dar errado, vem. Bazuca, vamo ver. Não pega o loot, deixa eu ver. C4 e dinamite, mano. Nada de bom. Ah, tá mal, né? De bom sim, C4. É tudo de bom, né? Tá bom. É muito bom. Vamo embora. Vamo aí que o bagulho vai piar. Navio e drop é tudo nosso, hein? Tchau, obrigado. Então é isso aí, moleque, cara. Essa é a playzinha, tio. Muito obrigado aí por assistir a gente. Hoje vai ser a play aí, mano. Ir buscar o drop do navio e deu certo, mano. Valeu. Aquele abraço. Clã, jogaram muito. Parabéns aí, tio. Nice. Deixa o dedo no like aí, hein? Quem não deixar o dedo no like, eu vou mandar o Kid Bengala puxar seu pé de madrugada, hein? Entende? Pra meio os... Pra meio os entendedores mesmo, a palavra é basta. Valeu, fui. Cara, re...